Tô muito veloz nessa SUV Negra eu faço fácil, minha grana rende Vadi a branquela do peito rosê Já fiz minha parte, eu quero receber Casa Perini aqui comigo, tudo isso é lixo Garrafa verde, 12 anos, isso é deluxe No baile a gente vai dar match, putaria e crime A minha conta é cheia de gula, odeia regime Sempre fico muito fast usando qualquer pano Eu tô com dor lançando bolso que tão balançando Com minha 9R que anda lingerie rosa No RJ que é back, não é drive-by Tô rimando funk em type TK Esse mano me persegue, acho que ele é gay Tenho corrente no pescoço e no Nike shot Eu tô com uma arma gelada dentro do meu short M14 italiana, vai furar Tamiri Minha garota se chama Júlia, confundi Tamiris Vou mandado falar sozinho, eu foco no dinheiro Eu só vou fuder com as minhas fãs, não gasto em puteiro Tipo eu vou ser rico bem antes dos 30 Faturando muito mais do que tá firma Tipo um rei o Nila, a chota dela pinga Se ela pega meu celular é motivo pra briga Tô muito veloz nessa SUV Negra eu faço fácil, minha grana rende Vadi a branquela do peito rosê Já fiz minha parte, eu quero receber Casa Perina aqui comigo, tudo isso é lixo Garrafa verde 12 anos, isso é deluxe No baile a gente vai dar match, putaria e crime A minha conta cheia de gula, odeia regime Sempre fico muito fecho usando qualquer pano Eu tô com dor lançando bolso que tão balançando Com minha 9R que anda lingerie rosa Num RJ que é back, num é drive-by E aí Amém Purá Obrigado.